Vamos lá, acho que agora o Pobreta Rol comprou, vai congelar rapidinho Lala Rolkin, deu um puta rolê Lala Rolkin, tem que ter que descer Descer de novo Desabilidade péssima, não dá pra ver nada Nossa, muito baixo Também sentiu o pau daqui Uau Interessante Eu acho que eu vou arrumar Dá pra ver um pau na minha nariz Olha isso Caraca Olha aqui Olha o meu rastro Agora já dá pra ver um pau Nossa É um bãozão, vamos lá Nossa, que delícia A hora que você vê que valeu a pena andar Jesus Olha isso Ficou no meio do tanto Nossa, velho Parece que estou numa câmera elástica Olha aqui o bão Olha o meu rastro Cara, que da hora Foi um baita rolê Foi um baita rolê Mas acho que eu tenho que ir pra direita Mas é melhor quando eu enxergar mais Caramba, deixa eu ver como está profundo Não, nem está tanto Mas é um bom Tentar cair lá no No boundary Agora Agora Olha Olha Que lindo Rastro perfeito Um ruim que dá muita vertigem Não estou vendo nada Olha isso Ninguém passou aqui Só eu destruindo Só eu destruindo Deixa eu ver o que eu vou fazer Que tem umas pedras ali É, mas acho que Vai ficar muito flat Não sei Medo Se for nos pauzinhos ali Tem que descer Não é Vai curtir Isso é raro Vai ver Pega velô Dá muita vertigem Eu estou ponhando um pé só Caraca, não vai ver nada E Eu nem entendo suas vertigens Queria fazer zigue-zague Eu contornei tudo Tem umas pistas mais ferradas ali Que eu podia ter pego O meu medo era pedra Que eu não ia fazer nada Não pode brincar com isso Não Olha só Agora eu consegui fazer a curva Opa Aí ó A vegetação assim exposta Pode ter pedra Caraca Eu contornei bem Que louco Tô louco essa neve Olha Vai vir um rolê Viu Mais de meia hora Mais de meia hora Pra uma descida curta Alguém desceu aqui no gás Nossa Mas sem enxergar Vai ser fogo Putz O grande descer naquela pista Que era double Acho que ela tava ali Caramba É Num dia que der pra enxergar Quem sabe né Agora não sei Agora não sei Queria tentar Prodorca o azar De novo Ai tá muita nevelina Nuvem sei lá Olha isso Olha Aqui Tô dando pulinhos na neve Olha Caraca Nossa tá muito deep Caramba Que animal Olha o que tá afundando Olha isso Agora aumentou Que profundidade Que profundidade que eu tô Caramba Que louco Esse bom Agora entendi Por que os negros andam Agora acabou a inclinação Perninha Deixa eu tentar pegar velô Pelo menos agora eu enxergo Aleluia Tem que jogar muito o corpo pra trás 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 Deixa eu ver onde eu tô agora Olha eu andei tudo ali em cima Tudo isso Tem umas descidas bem em ferro Se você não enxerga A pedra na verdade Olha lá o lift É Pois agora eu peguei essa maravilha aqui Só pra mim Que delícia Não sei se eu pego O chefe da montanha Se eu pego o Jack Preto Só os lifts Caramba Eu não sei isso que é isso não Nossa velho Pego o velô Dá um medinho Medinho Básico Ninguém veio aqui velho Tem um rastro ali Minhas perninhas Estão dando uma morrida Aqui as descidas ali Nossa Eu tô muito verde Nossa Tá rolando o Tucker aqui Eu vou pegar Olha Olha Nossa eu vou pegar muito Tem que bater que ela sai Nossa eu vou pegar Nossa eu vou pegar Nossa eu vou chegar ali Aquele montinho olha lá O Tucker vem não é assim Vai ter que andar de novo Só que pro outro lado Mas meu Vale muito a pena Olha aqui Olha aqui E dá pra ver alguma coisa Olha aqui Achei ali parece que é subida velho O medinho básico Acho que vou por aqui Caraca Olha aqui Parece que tem um belo Bounder ali Ah eu vou pegar a própria história do Cat Demorou? Tem que acabar de sair mesmo Se Deus quiser eu pego o próximo Olha o grooming novo E aí Olha aqui E aí E aí E aí E aí